Eu gosto muito de música, eu sou de uma família, meu pai sempre foi pianista E eu adorei, e eu não posso ver num livro uma música que eu paro, vou lá no YouTube, taca a música e começo a dançar E a dele tinha um monte, tinha fibra, eu tava aí, me fibra Aí tava lá, aí daqui a pouco vinha um outro, eu falava, agora é Kobe Bryant, mais triste Aí tá, eu boto os trechinhos na música e você vai cantando É, mas às vezes você tem que, sabe, aquela pausa do livro assim que você para, eu deixo o computador ligado, vou lá e boto Tem essa coisa, eu até botei os vídeos dos que eu tinha ouvido mais, que eu falei, gente, tem que ouvir porque realmente eu adoro Você gosta muito de música também, por isso que você colocou? Então, o período que eu comecei a escrever O Louca, eu quis juntar no livro tudo aquilo que eu gostava Na literatura em si, e que os leitores gostavam Eu é blogueira, então eu sempre muito, né, eu comecei a ler, eu comecei com anos de idade Então, eu me encantei pelo romance E eu, como blogueira, tive a oportunidade de conversar com muitos leitores e ver o que as pessoas gostavam E a questão da playlist no livro era algo que era... Nossa, todo mundo ama, né, você poder acompanhar ali quais são as músicas que inspirou A música que é da sua autoria? Tem, uma música que é da minha autoria E, então, quando eu comecei a escrever O Louca, eu falei, bom, eu vou... Já que eu estou tendo a oportunidade de escrever uma história Eu quero escrever uma história que tenha todos aqueles componentes que eu acho bacana Eu não tinha o costume de ler com música E eu vou te dizer que o Louca mudou a minha vida em muitos aspectos, né A questão da música hoje, ela é essencial pra mim no meu processo de escrita, por exemplo Eu hoje estou escrevendo quatro livros diferentes, né Porque eu escrevo muitas coisas ao mesmo tempo E pra cada livro... Você enrola, não? Não É de acordo com o meu estado de escrita Se eu tiver uma maré muito animada e tal Eu pego o resto da série porque eu dá pra escrever Se eu tiver uma fase muito mais privada, assim, mais melancólica Eu tenho dois outros livros que são mais nessa vibe que eu escrevo E aí, dentro do que eu estou escrevendo Eu tenho aquelas músicas que me levam pra dentro daquela história Era uma coisa que eu não tinha o costume de ler ouvindo música Mas sempre gostei de depois que ler, procurar, ver o vídeo, ouvir a música Mas o Louca me mudou nesse sentido Até o meu processo de escrita Ser influenciado pela música Faz parte E assim, quando eu quis botar os trechinhos É exatamente pra que aquela experiência que eu, como autora, tava tendo Na hora de escrever Aquela cena, tipo, quando a Julie tá cantando Que o Danny entra no baile e ele vê os momentos da música É exatamente pra inserir o leitor naquele contexto E ele se sentir dentro da história E a Julie, o sonho dela é ser cantora Ela tem uma vida meio sofrida Se bem que assim, é sofrida porque ela... Pode falar, acho que é espanha, não é? Não, é... Ela perde a família Mas ela vai morar na casa da amiga E na amiga tem um cara que é meio amegato Que é irmão dela Ah, tá meio amegado, não tá tão ruim assim Ah, o que que são? Perder os pós pra quem vai ter um namorado gato? Tô brincando Tem coisa que tá valendo até, tô brincando É gente, é brincadeira Tá pra mãe de Deus O melhor é todo mundo junto, tá? O melhor é ter pai, mãe, tá todo mundo E na verdade, a Julie, apesar da... Que é um trauma, né? Eu acho que você perdeu os seus pais Na mais da idade que ela perdeu Que é uma idade de... Que tá começando a formação, né? De 12 anos, mais ou menos Ela é uma pessoa muito positiva Ela não é uma pessoa que desistiu da vida Ela é uma pessoa que ela não se faz de vítima Ela não é vítima em momento algum de nada Ela é uma pessoa que ela procura ser feliz Dentro daquilo que ela tem Ela procura sempre o melhor Dentro do que a vida oferece a ela Então eu acho que o bacana da Julie é isso Ela é uma personagem que ela... Ela sofreu coisas E eu imagino, assim, como uma pessoa se sentiria Tendo que morar... Não tem família Ela não tem ninguém A família dela são os melhores amigos dos pais Não tinha avós, não tinha tias Eram filhos únicos Então ela não tinha aquela coisa que a gente tem Às vezes, né? Tem um tio, tem um primo, tem um parente Ela não tinha ninguém Um irmão mais velho Um irmão mais velho Mas ela não se deixou influenciar Por algo que pra talvez uma outra pessoa Seria um trauma de vida E que faria dela uma pessoa deprimida Triste O Daniel é um espetáculo, né? É Um espetáculo Não, assim Eu até tive uma parte que eu fiquei torcendo um pouco pro guitarrista Mas depois ele perdeu, né? Porque o Daniel depois no final tem uma pegada bacana, né? É, eu acho que o Daniel é um personagem que ele é um cara comum Ele não é um Christian Grey que ele perdeu, né? Não É isso Ele, por exemplo, dele ser machista De ele não enxergar, ela toma, né? Sim, mas eu acho que essa fase, assim, da idade que eles vivem, né? Dos trinta e poucos anos, né? Vai muito também da experiência que a gente tem, né? De conhecer as pessoas da noite De você ver o tipo de relacionamento que as pessoas têm Dos caras não quererem realmente se prender De não ter essa coisa, de ter um relacionamento E, na verdade, quando ele se dá conta daquilo que ele está sentindo Ele, no fundo, no fundo, ele nunca quis se prender a ninguém Porque ele abriu mão no passado daquilo que ele realmente queria Então, assim, pra ele, na cabeça dele, lá Por todas as coisas que aconteceram Eu não vou contar pra vocês É, por todas as coisas que aconteceram Que ele não pôde seguir o que ele estava sentindo É, ele foi seguir o outro caminho Ele foi ser feliz dentro da forma dele E tentar proteger ela E aquela proteção, na verdade, não era seu irmão É porque ele não queria que ninguém tivesse aquilo Que na cabeça dele, que ele não poderia ter Eu gostei muito, assim, da parte que ela prova pra ele Que ela não é mais uma garotinha, né? Sim, sim Eu senti ela meio que ali que, assim Pada, olha o que perdeu, né? A criança, a criança Porque pra quem não sabe, pra quem não leu, Eu acho que mais pode falar que ela vai trabalhar no bar Ele fica um tempo fora E ele volta e abre um bar E ela vai trabalhar no bar E ele não aceita que ela cante no palco de jeito nenhum Não pode E o Mero Zila vai cantar e vai mostrar o que veio E ela canta muito E faz sucesso E aí que começa, né? Aí que dá o... Tipo... E eu gostei muito Ao mesmo tempo que eu ficava, gente, Daniel Era um idiota, né? Daqui a pouco eu já tava Ai, claro Esse Daniel é tudo É um idiota fofo, né? Categoria idiota fofo É Tem essa categoria, tá no viu? De quando você procurar um homem, você pensa assim Idiota, mas é fofo Né? Serve, né? Eu acho que a maioria dos caras tem essa frase, assim, que... Da pegação, né? Gabriel é sempre fofo Sempre fofo O meu namorado também foi sempre fofo A gente tava pensando juntos Mas a maioria dos caras tem essa frase Do não querer se envolver De ir pra mercada Uma mulher cabidinha Isso É exatamente a fase dele É a fase dele É essa que ele tá visível Eu fiquei assim, eu falei Gente, quando é que ele vai ser ele só faz acordar Que a mulher tá ali, querida Daqui a pouco o guitarrista vai dar Ai, ótimo Né? Eu fiquei meio... Eu não queria paixão, mas eu tô doida pra ler Eu tô ficando muito doida Eu tô falando o que que acontece São cinco livros? São quatro livros São quatro? Eu já ouvi o local cinco São quatro livros Cada livro conta a história de um casal E a gente acompanha o desenrolar da história dos casais anteriores Então, no segundo livro O Apaixonada por Você Conta a história do Zeque e da Joe Que é o melhor amigo e a irmã do Danny E a gente vai acompanhar o que vai acontecer Na vida da Julie e do Danny E o desenrolar da trama dos próximos casais Mas ele só faz o primeiro plano O primeiro plano vai ser o outro casal O primeiro plano É porque, na verdade, essa série é uma série que você se... Eu tentei fazer de uma forma que o leitor conseguisse se inserir naquele contexto, né? Naquele grupo E que, na verdade, é como se... Eu não sei se você teve essa impressão, mas... O relato que os leitores me dão é que, assim... A sensação de que eu tenho que eu tô com aquele grupo de pessoas E todo mundo contando suas histórias No meio de um café, a gente batendo papo e... Eu até não botei na resenha, mas me lembro, agora eu tô sabendo Você falou de segunda, não viu o segundo ainda Tem um livro da Ali Cronin, eu acho que é Garota Encontra Garota Que é uma série, são seis livros É Garota Encontra Garota, gente? Garota Encontra Garotá Garotá, né? Garota Encontra Garota É porque tem um da Mac Cabot, que tem um nome parecido É... E é uma série, são seis livros E cada um foca num casal Ou num personagem, na verdade, né? E esses personagens formam casais alguns E eu fiquei assim, falei, gente, é... Eu até não botei na resenha, mas o que você falou Eu lembrei que eu tinha lido esse livro A ideia é essa, que... Cada livro conta de um casal O segundo, então, é do Zack e da Joe O terceiro livro é o próximo que sai É o rei e uma outra personagem que aparece no livro 2 E o livro é do aula Aula, que é o que tá aqui, né? Aula, que é o que tá aqui